Um clássico do Supla, joga bonito, entrando de carrinho na gramática, o incrível Circo de Soleil e um dueto improvável. Seja muito bem-vindo ao E-Show TV, eu sou Stefania Fernandes e é hora de conferir os vídeos mais legais da internet. Com seu visual trash, os clipes do cantor Supla caíram nas graças do público jovem, após serem exibidos no programa Piores Clipes do Mundo. Hoje a gente começa com Green Hair, uma das suas maiores pérolas. O Dunga que me perdoe, mas nada se compara ao futebol arte. Nesta famosa propaganda da Nike, três dos maiores craques da seleção brasileira mostram o que sabem fazer roubola. Dunga escorregou no português. Olha só a resposta que ele deu ao falar sobre quem escolhia seus figurinos estranhos para os jogos. Que preparou aí o modelo? É, a Gabriela dá alguns sugerimentos. Um sugerimento, né? Sugerimento, né? Consagrado no mundo todo, o Cirque de Soleil fez enorme sucesso no ano passado, quando veio ao Brasil. Para quem não conseguiu ver o espetáculo, vale a pena conferir esse comercial. Um encontro que parecia impossível foi realizado através do uso da tecnologia no palco do programa American Idol. E hoje ficamos por aqui, mas amanhã eu tô de volta com mais vídeos incríveis pra você, aqui no We Show TV. A gente se vê!